Fala galerinha, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai estar trazendo pra vocês aí mais uma gameplay jogando dominó online, beleza galera? Então já vamos lá, já vamos com a dica aqui né, lembrando que a cena aqui obrigada, nem sempre a pessoa tem outra cena, nesse caso aqui ó, tem duas cenas já na mesa, nós temos duas, vou estar jogando meu único ice fora. Aqui vai ser um pouquinho difícil a gente tá fazendo as jogadas pensadas, porque como é uma gameplay, as jogadas podem ser mais rápidas ou não, beleza? Aqui a gente já viu que o oponente jogou a cena de duque, pode ser a última cena dela, outras dicas também que eu sempre falo, você nunca dá vida a bomba para o oponente estar rolando, beleza? Beleza ó, igual aqui eu botei a quadra, aqui não rodou, meu oponente já matou, meu oponente já sabe que a bomba de quadra tá aqui ou aqui, beleza? Vamos lá, aqui eu vou jogar o terno, meu oponente pelo jeito ali passou no terno né, eu falando aqui acabei nem prestando atenção. Então vai ficar dois ternos fora, que é o terno de liso e o terno de ice. Esse terno de ice tá fora, ficar esperto para essas pedras não entrarem, ó, aqui não entra terno, na quadra também não, aqui já passou, ok? É, o terno vai entrar, deixa eu ver, aqui, é, ele não entra, deixa eu ver, quadra, ok? Ó, aqui ficou bem fácil, como eu falei, a gente começou com o jogo de quadra bem interessante, a cena já é nossa, Então, se entrar, deixa eu ver, liso, liso entra terno aqui, esse liso pode quebrar nós, ó, ele botou esse terno, a gente tem que torcer para esse último terno tá aqui, se não tiver aqui, aqui já bateu, porque aqui só vai entrar a cena nossa, ó, maravilha, entra terno de ice, e deixa eu ver, nosso oponente, se tiver quina, ele força essa quina aqui para nós bater, ó, viram só, forçou a quina e bateu. Então, galera, começo de jogo, geralmente é um pouco mais difícil, a gente tá adivinhando aonde tá as pedras, agora que o jogo vai tá interessante, é, lembrando que jogar online é bem divertido, que a gente não sabe qual parceiro a gente tá jogando, né, qual o adversário, ó, nesse caso aqui, ó, meu parceiro saiu com ice, eu não deveria quebrar esse ice dele, mas como eu não tenho quadra, vou ter que quebrar aqui, obrigatoriamente, é uma coisa que eu não gosto de fazer, dói o coração quando a gente faz isso, porém a gente vai tentar puxar esse, as entradas, pra entrar ice para o nosso parceiro, vai depender da jogada que ele vai fazer, ó, não temos quadra, pode acontecer duas quadras aqui, ó, viram só, todo mundo passou a vez, ó, aqui tá cheio de quadra, é, deixa eu ver aqui, duque, a gente vai deitar o duque, por que eu vou deitar o duque aqui, WP? Eu deitando duque, a chance de entrar duque de quina, duque de liso, pra entrar o ice na quebrada é bem grande, ou seja, duque de liso, ice de liso, duque de quina, ó, como falei, quina de ice, bota o ice aí, meu filho, bota o ice aí, ah não, meu parceiro passou, cara, rapaz, quina, é, quina não é mole, porque a gente aqui temos duas, essa deitada de bomba aqui foi a única jogada que a gente podia fazer, né, tínhamos esse duque de liso aqui, óbvio, que a, o quina de liso tá na minha mão, era um pouco arriscado também, ó, meu parceiro passou na quina, aqui acho que não tem mais quina, correu da quina, deixa eu ver a quadra tudo dela, meu parceiro não tem quina, é, agora que são elas, né, aqui tá com quatro pedras também, tô com quatro, se eu forçar dois liso, meu parceiro entra com o ice, mas a gente tem que forçar o passe em quem tá com uma pedra só, deita aqui, aqui vai deitar a bomba, ó, deitou, ó, ainda aqui nessa jogada que ela fez, jogou errado, como ela deitou a quina, a gente ainda consegue bater, ó, meu parceiro tem que virar dois ice, cara, mas o ice, pode ser que nosso oponente tenha um mais, ó, não virou, ok, como falei, aqui ela jogou errado, nossa oponente é direita, não devia ter rolado essa quina, ela tinha que ter quebrado essa quina muito antes, para a parceira dela já, é, aumentar as chances dela bater na volta, ó, viram só, por uma jogada do parceiro aqui, eles não bateram o jogo, Partida fechada. Não devia ter rolado essa bomba de quina, não devia, devia ter matado a própria bomba, por uma jogada aí errada, acabaram perdendo, não temos quadra, nem terno, esse jogo aqui nosso vai atrapalhar um pouco, como falei na rodada anterior, nesse caso aqui agora, o meu parceiro tem que jogar nesse liso aqui, ó, tem que quebrar esse liso, mesmo se ele tiver bomba lá, se cair uma quebrada aqui, ele pode rolar, se cair, dependendo da quebrada que cair aqui, ó, igual aqui, ó, ele não pode rolar a bomba de quina, caso se ele tivesse, mas a gente temos, a jogada ideal aqui, ele tem que ter quebrado esse liso, ele não quebrou, a gente pode passar agora, ó, passamos, viram só, porque ele tinha que ter quebrado, mesmo se ele tenha uma, eu sou o próximo jogador a bater, ó, ele não tinha, beleza, o jogo já virou, tranquilo, ele não tinha liso, a gente passou no terno, não temos nada, não temos terno, não temos liso, não temos quadra, ok, meu parceiro não quebrou no liso, porque ele não tinha, tranquilo, se ele tivesse, ele deveria ter quebrado, jogo que segue, o liso é todo deles, é a única cena ali, deixa eu ver, que entrou agora, é, aqui, por ilírio do destino, a gente não temos quadra, nem terno, e vai ser a pedra que vai entrar ali na cena, então, vou só rolar essa bomba de cena, e não vou dar a chance para ele fechar esse jogo, não, ó, entrou a quadra, tem que torcer para entrar um terno aqui, deixa eu ver, o último liso, é o liso de duque, não, o liso de duque está aqui, é o liso de quadra, ok, se eu rolar o duque, a chance de ir, a quina está aqui já, e se eu botar a cena, vai entrar o terno deles, vou rolar esse duque, é a única jogada que eu posso fazer, é, quadra, quadra de quina, bota a quadra de quina, bebê, ah, não botou não, beleza, tranquilo, é, aqui, acho que eles já bateram o jogo, agora vou ter que postar essa cena, alguém vai entrar com o garante de terno, ou pode ser, ó, quebrou, o liso aqui acabou sendo dela, tem uma bomba de quadra para morrer, e eles bateram com o garante de quadra, é, cena de terno, é, a pedra que eu queria, não sei se estava no meu parceiro, ó, aqui o jogo está bem, cara, não está muito bom não, a gente não tem terra, temos apenas a bomba de quina, vou forçar esse ais, e meu parceiro não pode jogar no ais, tá galera, a não ser que ele não tenha liso, foi o que aconteceu quando ele saiu, vamos lá, é, ais de liso, ó, ele jogou ais de cena, se ele tem liso, ele jogou errado, já vou dizendo que se ele tem liso, ele jogou errado, vamos ver aí, jogando aí, cena de terno, ele tem que, nesse caso aqui, ó, ele não tinha liso, beleza, então já sabemos que ele não tinha, nesse caso aqui, os dois passou, a estratégia aqui, galera, ó, só nós dois, eu vou jogar meu último liso fora, vou jogar obrigada, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar de jogar quadra, jogar quina e jogar cena, cara, vai ser difícil, ó, aqui é o oponente que jogou cena, acho que ela jogou uma pedra errada, eu acho que ela não tem duque também, né, porque eu sei que o liso é todo dela, aqui ela vai entrar com o liso, provavelmente, né, a não ser que ela tenha a bomba de terno queira rolar, mas acho que isso aí, o indicado era botar esse liso mesmo, aqui nosso parceiro tem que botar um ice, ou puxar pra ela aqui trazer um ice pra mim, que era a jogada certa, é, foi uma jogada boa, interessante, jogou muito, aqui eu acho que ela não tem duque, e é a única pedra que a gente tá jogando, liso de quina, isso aí, liso de quina, meu parceiro aqui, se ele tem quina de duque, ele tem que virar dois duques, não seria, se ele tem um quina de duque, não seria a jogada ideal pra ele ter feito, né, mas o quina de duque tava lá, a gente vai só rolar a quina, aqui tá o segredo, o x da questão, se meu parceiro tem esse ice, ele pode tá botando o ice direto, ou botar aqui uma quina de quadra, por exemplo, que vai entrar um ice, pode entrar, né, não sei, ó, jogou terno de ice, ok, mas aqui, o ice é mole, o ice é mole, jogaram uma pedra, partida fechada, ok, beleza, o jogo é assim mesmo, vamos lá, agora quem sai é meu oponente à direita, a gente, deixa eu ver, temos apenas um terno e apenas uma quina, a gente já vai, dependendo da jogada aqui, galera, se entrar uma cena, eu posso rolar, ó, interessante, hein, chegou essa cena aí, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, vou botar essa cena aí pra atorar, virei duas cenas já, sem dó, sem piedade, é aquela famosa jogada sem pensar, eu tinha quatro cenas aqui, já virei duas cenas, ó, o oponente ali já passou, aqui eu sei que saiu de quina, o que que eu vou fazer? Vou dar essa quina pra ela jogar, porque se eu botar quadra, pode ser que a bomba de quadra esteja aqui, aqui, então eu vou tá forçando ela jogar logo a bomba, e geralmente bomba, eu gosto de marcar, gosto de tá travando o oponente, ó, aqui, meu parceiro, você tem que virar duas cenas, meu parceiro, vai lá, vira duas cenas, vamos ver se você sabe jogar, aê, meu filho, tá pensando o que, rapaz? Tá pensando o que? É, vou dar esse aiz, eu não vou rolar a cena, tá galera, deixa eu ver, aqui, já passou, é, vou, vou, vou virar duas cenas, vou virar duas cenas, a gente tá garantindo aqui a nossa vez, vamos lá, cena de aiz, pode entrar a quina, que é bem dura, ó, rolou, a aiz era mole, cara, o aiz, ó, entrou a quina, como falei, a quina vai entrar duque, que nós não temos, mesmo virando a cena, é, eu poderia ter rolado a bomba ou não. Partida fechada. Fechamos o jogo, meu parceiro fechou, jogou muito, a quina acabou ficando na mão dele, cara, como é que o jogo é? Ó, gente, deixa eu ver, temos todas as pedras? É, tá interessante, ó, não vou jogar na cena do meu parceiro, eu só ia jogar na cena dele caso se eu não tivesse quina, beleza, é, quina aqui, já rasguei essa bomba de quina, não sei onde tá, né, vamos lá, meu parceiro saiu de cena, vira duas cenas, bebê, vamos lá, ó, isso aí, virou duas cenas, se ele saiu de cena, vira duas cenas, cara, faz o seu jogo, vamos lá, saí, botei o aiz, é, o aiz de quina é duro pra ele se cair, ó, o oponente já jogou cena de quadra, e esse aiz a gente não tem, né, foi o único aiz que a gente tinha, acabou jogando, obrigado, meu parceiro virou dois aiz, jogou errado, ó, você não dá colé de chá, tá, galera, pra bomba, se você não sabe onde a bomba tá, não vire duas pedras que a bomba esteja fora, cara, ele fez a jogada errada, jogou mal demais, ó, eu sei que ele saiu de cena, então cena de terno, cena de liso pode estar na mão dele, a gente vai só rolar a bomba, porque as duas pontas ficam abertas pra ele jogar, e não tem como o oponente virar nenhum nem outra, porque está na minha mão as pedras, ó, como falei, aonde a cena entrou, eu ainda acho que esses dois aiz que ele fez, ele jogou errado, mas beleza, né, estamos na frente, ó, dois liso, ok, agora rola a bomba de liso, pra novamente o oponente à direita jogar, e agora a gente tá com uma vantagem bem grande, meu parceiro tá com duas pedras, é, esse liso que eu jogar aqui pode atrapalhar ele, né, ó, quadra de duque, é, rapaz, agora deu ruim, quadra de duque tá fora, não, tá na minha mão, liso de terno, quadro de terno, é, vou postar esse quadro aqui, torcer pro liso tá na mão dele, vamos torcer pro liso tá na mão dele, se não tiver, ó, passou a vez, aqui entra terno, deixa eu ver, é, entra terno, entrou terno e acabamos batendo o jogo ainda, batemos o jogo, fechamos com chave de ouro, foi bem legal essa gameplay aí, curti demais, se gostaram galera, deixa seu like, compartilham, se inscrevam e até o próximo vídeo, valeu, tchau e fui! Tchau, 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 tchau!